E já que a gente está falando de roupa, também você pode comprar uma roupa tanto na Leverty quanto na Blue Shark para o dia 24 que está chegando. Isso representa uma boa notícia para os fãs piauienses do cantor Bel Marques, que estará aqui em Teresina para sua primeira apresentação em carreira solo. Depois que Bel anunciou sua saída da banda Chiclete com Banana, da qual ficou à frente por mais de 30 anos, muitas novidades vieram em sua carreira. Olha só! Em setembro do ano passado, uma legião de fãs se sentia órfã, depois que o vocalista Bel Marques anunciou sua saída da banda Chiclete com Banana. O cantor preferiu seguir carreira solo depois de mais de 30 anos à frente do grupo. Queridos amigos, parceiros e principalmente vocês, chicleteiros, que dedicaram parte da vida de vocês a nós. Estou aqui para comunicar oficialmente com muita tristeza, que depois do carnaval de 2014, não mais farei parte da banda Chiclete com Banana. E o carnaval passou. Bel começou a trabalhar na sua carreira solo. O cantor e compositor já divulgou seu primeiro CD, intitulado Vumbora. O álbum leva o mesmo nome do bloco em que ele desfilou no circuito Dodô após a última apresentação como vocalista da banda Chiclete com Banana. Seu sapato! Faça os espaços do seu, cara! Levanta a mão! Xiii! Agora, Bel é só empolgação com a nova fase de sua vida artística. Ele está trabalhando muito para que dê tudo certo nessa etapa. Aqui nós estamos numa área que é a área de maior convívio de um artista, que é um estúdio. Esse estúdio, na verdade, é do 8794 e eu me apossei dele um pouco porque eu estou com a nova banda e ensaiando muito aqui com eles. E essa é uma área que é muito agradável porque é a área que nós trabalhamos a maior parte do tempo da nossa vida e acabamos ficando aqui dentro do estúdio. Bel também apresentou recentemente a música de trabalho Nicolau, composta por ele em parceria com os músicos Ubirassi e Nicolau, que faz parte do seu primeiro CD. O disco foi gravado em Salvador, possui 10 faixas. Além da canção Nicolau, as outras músicas são Louco Amor, Amor Bacana, Vumbora Vumbora, Savassi, Vumbora Mar, Gosto de Amor, Da Varanda, Dengo Meu e Lindo É Viver. Uma canção acústica que mostra a nova versão de Bel. Acho que nós vamos conseguir fazer coisas muito bacanas no repertório, na área musical, nas novidades dos arranjos. Enfim, eu estou fazendo um repertório novo, trazendo 10 canções que estão no novo CD, que inclusive entre elas tem Nicolau, que todo mundo já conhece, é uma música que está fazendo muito sucesso. E o Nicolau vai passar o carnaval em Salvador. Você é cheia de alegria Eu me sinto tão feliz Quem sabe nós dois Quero a rua pra você passar E atenção, promoção imperdível A Calor Produções Vai levar você ao camarim do Bel Marques E do Bruno e Marroni Na compra do ingresso um Vipzone ou camarote golfe até o dia 19 de maio, você pode estar entre os cinco sortudos que irão conhecer o Bel ou Bruno e Marroni. O Bel e Bruno e Marroni. Compre agora o seu ingresso na Calor Produções e participe desta promoção. Seriguela Prime dia 24 de maio no Teresina Hall. Patrocínio, Brahma, Ballantines, Ótica Diniz, Pinto, 51 Ice, Red Lingerie e Farmácia Equilíbrio. Apoio Gráfica São João, celebração eventos e ideal comunicação visual. E a realização é da Calor Produções. Drama apresenta Seriguela Prime Bel, de volta à Teresina Bel Marques Bruno e Marroni Com os maiores sucessos sertanejos Eu te tratei naturalmente Bruno e Marroni E mais Forró do Bom 24 de maio no Teresina Hall Vendas, Calor, Produções, Banca do Zezinho, Farmácia Equilíbrio, Óticas Diniz, Pinto, e no site Ingressos Sky, Seriguela Prime, Patrocínio, Palantais, Óticas Diniz, Pinto, 51 Ice, Card Lingerie, Farmácia Equilíbrio, Apoio, Grafica São João, celebração evento e ideal comunicação visual. E o grande cantor Bel Marques mandou um recadinho para os perienses. Confira. Vai acontecer o Seriguela Prime No dia 24 de maio No Teresina Hall Você não pode perder Além do que é a minha primeira apresentação solo Na sua cidade Quero te ver lá. Beijos Ah, eu tô na expectativa Eu vou a poucos shows, mas esse Eu vou marcar presente Esse é imperdível até porque é o primeiro dele em carreira solo Que é em Teresina Ele falou no convite aí É imperdível mesmo E falando em promoção A Larissa acabou de falar de uma promoção que tá rolando aí na compra do ingresso Você concorre à entrada no camarim E à entrada no camarim do Bruno Marroni e do Bel Marques Tá rolando promoção também no Instagram da Meio Norte E no Facebook da Meio Norte É muito fácil participar Olha só, se você segue o Instagram Arroba Meio Norte, né Você pode indicar outra pessoa pra seguir a gente também E aí automaticamente você estará concorrendo a um par de entradas para esse evento No Facebook Posso concorrer Não, você não pode Você trabalha aqui e você não pode, viu Mas aí tá rolando também outra promoção super bacana no Facebook, Larissa Olha só Acessando facebook.com barra Meio Norte Você pode concorrer É muito fácil, mas ainda Você pode curtir, comentar, compartilhar todos os esportes No final do mês a gente vai divulgar a lista dos maiores fãs da nossa página E aí, quem é os dois maiores fãs da página Vão ganhar automaticamente entradas para esse show Então não perde a oportunidade Segue a gente lá no arroba Meio Norte Participa da promoção E curte a gente no Facebook Que é o arroba Aliás, que é facebook.com barra Meio Norte